Sem mais enrolação, família, vamos dar um rolê aqui com Scania, se Deus quiser a polícia não vai pegar nós. O que diz aí, Jack? Hã? Scania. O Edson vai na frente com a Ford Ranger, eu vou ligar pra ele. Não vai ir falando pra nós se você tem polícia ou não. Vou entrar aqui no meu caminho. Deixa eu ligar já pra ele. Edson, Edson, quer dizer, quer dizer. Perdi o contato da senhoria seca aqui, achei. Edson! Atena o telefone! Vou entrar aqui. Jack, segura aí. Vamos gravando, tem pouco. É pau, galera. O que que é? Tem uma tora na frente lá. Tem uma tora. Ih, assim dá pra gravar, ó. Nossa rádio comunicador. Segura, Alec. Meu Deus, o pior é pra entrar, né? Nossa, o bagulho pegar fogo agora, fudeu. Calha a boca, homem. Você é louco? Peraí que eu vou sair daqui. Fala assim, cara. Tem gasolina, Alex? Tem, pô. Aí, Alec, tem gasolina? Tem um castinho. Nossa, como tá escuro aqui, mano. Nossa, não dá pra ver você? Não dá pra ver nada aqui. Agora dá pra ver. Agora dá pra ver. É que não pode fazer contra a luz aqui, ó. Tá aí dentro. Tá aí dentro. Uh! Garanho. Oi. Nossa, que escuro. Vamos ver se é um primeiro dia aí. Ele vai passar no teste, hein? Filma nós aí. Bom, vamos tentar ligar esse canion aqui. Tá difícil, cara. Meu Deus. Oi. Ai, caralho. Meu Deus do céu. Tá errado, velho? Botou gasolina, Alex? Botei. Ah, digo diesel. Ai, ai, ai. Vamos lá, patrão. É Scania. Nossa senhora. Galera, tá meio assim. Nossa, a GoPro não balançou nada. Eu tô chegando lá do direito aqui, animal. Ah, é, foi mal. Eu tô chegando pra lá. Sério? Não, pode ir. Pode ir. Você tá filmando a cara de vocês, animal. Ah, achei que era assim. Ai, caralho. Cadê o Etch? Ele tá longe aí. Não. Pode ir. Pode ir. Vai. Caralho. Vai que tá livre. Vai que tá livre. A GoPro tá balançando mais que o peão em cima do boi. O Etch tá onde? Não sei. Não tá vendo. Nós não tá vendo. Eu acho que ele já foi. Nossa, esse canion tá molhando. Meu Deus, tá molhado o bagulho. Ih. O carro não tá estranho. Não tá pegando isso. É, quem viu? Tem que esquentar ele. É dar umas aceleradona. Nossa senhora. Vai. Nossa senhora. Leque. Segura, Leque. Deus tá com nóis. O cara sai do Chevette pro caminhão. Vamos fazer mais essa torrezinha aqui, ó. Que tá caroando, viu? A gente tem que colocar esse papel aqui, ó. Nossa senhora. É que ele é acostumado a dirigir em canto. É verdade. Meu Deus. Se ele frear, não vai correndo pra frente. Ó, cuidado que o caminhonete tá na frente. Vai. Vai, Edson. Tá aí na tua frente? Não dá de ver. Ele? Eu tô vendo nada, caralho. Porra, ele tá olhando a frente, cara. Eu tô vendo nada. Só vai olhando pelo meio. Vai, vir. Me ajuda aí, cara. Tá bom, mais a direita. 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 Ele mais. Pode ir. Agora eu não tô vendo a lateral. Vai, pode ir. Vai. Meu Deus. Vai dar merda, cara. Vai. Vai dar merda. Vai dar merda. Meu Deus, cara, na frente. Vai. Tá na frente. Meu Deus, cara. Maluco. Fecha a porta, cara. Vai. Fecha a porta, tá frio. Olha esse animal aí na frente, cara. Vai, animal. Acelera, animal. Vai, Edson. Vai, Edson. Vai, Edson. Meu Deus do céu, que enrolado. O cara tá se enrolando aqui, velho. Vai, acelera, Edson. Filma ele. Faz um buraco no vidro. Meu Deus, galera. Olha isso. Demora com o Edson estar... Vai, Edson, caralho. Vai, Jona. Vai na frente, Edson. Meu Deus do céu, a escaneia, velho. O cara acelerou, velho. Vai, acelera. Acelera, Edson. Vai, Edson. Opa, enganou a sexta. A sexta, Marcos. A porta tá abrindo. Meu Deus do céu, vai voar tudo a porta. Olha o caminhão ouvindo. Deixa eu fechar. Olha o caminhão. Vai na frente, Edson. Vai no buraco no vidro. Já fiz. Caralho. Faltou freio. Meu Deus, faltou freio. Segura, Pio. Quer andar com o noizando, mas é pá, moleque. Mano, Edson. Meu Deus, vai ser uma murequinha acelerando. Como é que eu tô rupalando aqui, velho? Meu Deus, aqui a minha mulher é tudo. Vira aí, cacete. Tá? Vai, vira. Vira. Vai, derrubando nada, cara. Não precisa ver. É só virar. Continua assim. 5 graus a esquerda. Continua assim. Meu Deus do céu, tá embaçando tudo aqui. Continua assim. Vai, cara. Pra direita. Cuidado, direita, direita. Isso. Vai. Agora vai entrar na entrada do Zoologic. Meu Deus, só dá pra ver pelo furinho. Vira direita. Ó, caminhão, cuidado. Direita. Vai, direita, direita. Tudo direita. Tudo direita. Meu Deus, caminhão. Nossa senhora, fui pra trás. Fui pra trás agora. Mano, olha a polícia, cara. Vi a polícia. Não tem nada. Pode ir, acelere. É pá. Meu Deus, cuidado, Jana. Vai bater na Jana. Para. Sai, Jana. Sai. 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 Que engraçado, velho. Quase dão no meio da Jana ali, ô, Jonah. Meu Deus do céu. Vai me guiando, cara. Vai. É só acelerar. Vai reto. Reto. É uma arca que eu morro. Nossa, meu Deus, que tá aqui. Ainda bem que nós fizemos esse quarto a venda ali. Vai ter um carro vindo. Vai ter um carro vindo. Vai devagar. Vai reto. Sai reto. Ele tá chegando na virada esquerda. Meu Deus do céu. Segure. Segure. Pare. Agora é a esquerda. Pare. Pare, pare. Vai, esquerda. Pode entrar. Ai, eu vou cair. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Nossa senhora. Vai reto. Chuta o teu balde. Chuta o balde. Agora vai. Olha lá, Arau. Nossa, tá vendo o caminhão de frente lá. Quem você tá buzinando, cara? Não sei. Quem tá buzinando? A câmera aqui, Jack. Bom, estamos chegando já no terrão, mas tem uma viatura ali na frente, cara. Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, mano. Tem uma viatura ali, cara. Calma, calma, calma. Não vai pegar noz. Ai, não vai parar noz. Não pare noz, por favor. Não pare noz. Ai, não, não, não. Ai, meu Deus do céu. Ai, é o que eu tô pensando, Jack? Ai, caralho. Ah, calma. Vou encostar ali, senhor. Vou encostar ali. Vou encostar ali na frente, tá? Vou encostar ali na frente. Ai, BRF, mano. Da merda, cara. Falei que ia dar merda. Falei que ia dar merda, pô. Alex, falei que ia dar merda, caralho. Ai, meu Deus do céu, o que é agora? Puta merda. Você esconde aí, Jack? Desce daí, cacete. Desce daí, porra. Jack, desce daí, cacete. Desce daí, caralho. Desce daí, porra. Baixa, baixa, baixa. Desce, desce. Pera, caralho. Baixa, baixa, baixa. Desce a nele. Caralho. Opa, senhora, tudo bom? Boa tarde. Documento do veículo e habitação. Puta merda, cacete. Ai, mano, olha aí, foi na mão. Será que tá certo essa merda? Ai, meu Deus do céu. Não paguei o PVA dessa porra, cara. Ai, meu Deus do céu, pagou o PVA. Desculpa. Ok, vou dar uma verificada aqui no caminhão, ver se tá tudo certo. Fica à vontade. Vou analisar ali também no ponto ali, vendo. Tá, ele tá um pouco levantadinho, tá? Mas ele tá legalizado, pode olhar no documento. Tá, ok. Tá bom? Ai, meu Deus do céu. Se abaixa, fica quieto aí, cacete. Meu, cara, que merda. Oi. Oi, não tô vendo nada aqui, cara. Onde ele tá? Onde ele tá? Onde ele tá? Ele tá ligando o carro ali atrás. Sai do carro com a mão na cabeça, você tá preso. E o seu veículo também. Tá. Agora, cara, ele me prendeu. Seu uma porta travou, cara. Bata de calça pra calça. Vou estar batendo pela... Saiu o resíduo. E também vou estar batendo pelo momento. Deixa ele me levar. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Derrubou. Caralho, calma por cima. Mão na cabeça. Vai prender o Jonah, velho. Ah, mão na cabeça. Tem mais alguém no carro? Não, eu tô sozinho. Tá, fica esperando aí. Caralho. Tá, não pra trás. Tá de boa, chão. Tá de boa. Tá de boa, eu? O caminhão é meu, pô. Eu vou chamar o guincho. Não, não precisa guinchar, o caminhão é meu. Ele tá pra chamar o guincho, velho. Ele tá chamando o guincho, velho. Ele tá chamando o guincho. Onde é agora? Caraca. E agora? Eu sei, cara, mas o caminhão é meu, velho. Fica quieto, ché. Fica quieto, ché. Abre bem as férias. Eu vou te revistar. Não, não parei. Ah. Tá com nada? Não. Trabalhador, pô. Não balança aí, ché aqui. Passa dia e noite dirigindo essa merda aí, cara. Pra tratar de ser lá atrás, tratado igual ladrão. Você serve pro público, eu tenho uma viatura aqui, caminhão, preso aqui, a placa falsa. Eu preciso de um guincho e também uma viatura. Pela câmera que eu sou aí, oito, quatro, nove, nove, dois, quatro. Ô, senhor, eu tenho dinheiro pro cafezinho? Chega aqui no meu bolso. Não, não aceito, por favor, não. Porra, cara. Tá, vamos pra trás. O que você tá fazendo, cara? Ó, agora tu fica aí. Eu tô te olhando. O policial ali da viatura já chegou, ele vai estar te olhando. Agora eu vou olhar o carro. Ai, vai pegar o carro. Chega, cala a boca, meu. Não, cala a boca, velho. Olha a cabeça. Olha a cabeça. Sai, sai. Sai que eu vou, senão eu vou tirar. Não, 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 não. Vem, vem. Eu tô de boa, não tô com nada aqui. Boa, senhor, ele é meu amigo, cara. Não tô com nada aqui. Não, mas sai. Você falou que tinha ninguém. Ah, mas não tem, só tá eu e ele, cara. Essa aí é minha mulher. Essa aí é uma que eu peguei ali na esquina ali, cara. Vai, cara. Vai, vai. Tem dificuldade aí. Vai. Bola a cabeça. Costa a parede ali. De boa, men. Costa a parede. Tá encostado já, senhor? Não, mas já tá aberto. Nossa. É abuso de autoridade isso aí. É, cara. Eu já falei. Eu quero que você vá à polícia. Vamos pra trás. Vamos pra trás, cidadão. Eu tô com a mão pra trás. Ai, ai. Vocês têm ninguém. Ó, vou falar. Com minha palavra. Se vocês mentirem. Tem mais ninguém no carro, né? Tem mais ninguém, cara. Não tem ninguém, pô. São nós. Nós arqueamos aí um pouquinho só. Se eu achar alguém... Dez centímetros de chão. Só tem uma caminhada arqueada, Jack. Certeza, é. Não pode, não. Ele tá puxando milho. É melhor vocês falar, senão... Nós arqueamos só pra puxar milho, grão. Ó, vamos escolher. Se eu tiver alguém... Não, mas não tem ninguém. Entra aí, o caminhão tá limpo, cara. Olha lá, olha aí. Aqui, aqui lá embaixo do pneu, lá, ó. Não foi mais de jovem, não? Desceu. Ah, se achou mais um. Ai, que merda. Vem, vem. Dez. 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 Ah, agora deu, hein? Só multa, senhora. Eu avisei. Libera nós aí, cara. Tô descendo, tô descendo. Pode sair. Desce aí, senão vai levar. Ó, tô armado aqui. Tô armado. Ô, senhor delegado da PRF da ProErn. É, mano. Libera nós aí, cara. Pô, libera aí, homem. Ó, vem cá, vem conversar aqui. Vem. Ô, manda um piquezinho pra ti aí. Não, não, não. Não, 100 segundos. Vai, vai, vem na parede. Mão, oncinha, mão oncinha. Não. Quanto que quer, quanto que quer. Fala aí. Dois mil, vai. Vai liberar nós. Não, dois mil, cara. Já guarda tirica aí no bolso aí. Quatro mil. Quatro mil. Vai, vai. Libera nós aí. Quatro mil não libera, piquezinho. Vai, fala aí. É, número de telefone. Tá, tá lá. Oito meia, cinco cinco. Vou falar. Seis, sete, oito, nove. Tá na conta aí, ó. Ei, eu dou dois. Tá na conta aí, homem. Vem, confere aí. Manda logo oito. Dois mil. Libera nós aí, cara. Certo mesmo. Dois mil? Libera nós, senhor. Pode pegar teu celular. Pode pegar teu celular. Pode pegar teu celular lá. Vem, você vem também. Eu não tô com o celular não, senhor. Vem, vai. Libera aí, homem. Libera aí. Faz ali, depois eu posso pedir. Tá bom. Mas, vai, que não pode ver. Tá tudo certo, homem. Tá tudo certo. Tá de boa. Libera a vez aí. Tá liberado. Família, conseguimos se livrar. PRF, mano. Pegou nós. Mas, ô, tô achando que aquele cara lá levou a nossa unha na mão grande, mano. Não parecia bem pequenininho. Eu nunca vi o PRF pequeno daquele jeito. Blitz aqui ainda, cara. Parece que ele sabia que eles iam passar aqui. É estranho, né, mano? É, estranho. Mas, beleza, família. Liberaram nós, tá? O Edson tava atrás de nós, mano. Animalzinho. Fica avisado, hein, cara? Nossa, Edson, meu Deus do céu. Tá louco. O Edson é todo enrolado, velho. Agora ele pegou e, ó, deu no pé e deixou nós aí. Mas o escaninho tá aí, família, ó. E, ó, tem um escane azul. Vamos estacionar lá no pátio? Caralho. Não vamos desmanchar esse caminhão aí. Vamos deixar assim. Vamos, vamos deixar assim. Vamos? Estacionamos lá do lado e deixa lá. Lá do escane azul. Claro. Mas, primeiro, será que entramos no terrão ou não? Porque eu acho meio moiado pra lá, mano, depois desse fato aí. É. Será, mano? É, com certeza não tá esperando. Mano, e aí acabou o diesel dessa desgraça. O Edson foi lá comprar. Vai ter que sangrar. Virou uma janheda. Tem que sangrar e tudo, né? O Jack sabe fazer essas coisas, eu acho. Sabe fazer, Jack? Sei, aham. Como é que faz? Tem que desapertar os bicos ali, ligar ele. Puta, que função. É uma função. É foda, mano, não sabe lidar com o caminhão. Mas, beleza, família. Deixa o like nesse vídeo aí, se inscreve e acompanha os próximos rolês com esse caminhão. Fechou? Valeu. Fui. 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 Fui.